Oi gente, tudo bom? Hoje a gente tá aqui pra fazer 10 fatos divertidos sobre nós E eu acho que vocês vão gostar desse vídeo A gente separou, né Rodrigues? É, foi bem difícil você fazer essa seleção, né? Mas a gente conseguiu Espero que vocês gostem, vamos lá começar O primeiro fato sobre nós é que nós somos muito desastrados Nesses 5 anos de casados Eu acho que a gente já quebrou aí 100 copos E todos que a gente comprou, que a gente ganhou Já quebrou tudo Eu acho que tem dois ali que... Pra contar a história Fato número 2 Nós somos muito desligados Um exemplo disso é que um belo dia A gente se vestiu de branco Compramos ceia, preparamos tudo, jantar Ligamos pra família da gente pra desejar feliz ano novo E aí a gente descobriu que ainda era dia 30 Foi triste, mas foi legal Foi engraçado, né? A gente ficou comemorando ano novo antes, né? Tipo o Japão E a gente dizendo que o povo tava tudo desanimado Foi desanimado Foi podre, mas foi engraçado, foi divertido Esse fato é o mais recente Foi a última vez que eu acho que nós dois passamos vergonha juntos, né? A gente foi no rodízio de sushi E a gente pediu o cardápio inteiro lá Tudo que tinha disponível, pode trazer, pode trazer No primeiro pedaço de peixe A gente odiou Pediu a foto e foi embora Não esperou mais nada Mas infelizmente é assim, né? Esse fato foi o de maior pânico, assim, nas nossas vidas Hoje é engraçado, mas na hora foi bem tenso E assim, a gente tava no ônibus no Canadá A gente ficou preso dentro do ônibus Gritando, xingando e ameaçando E a arma de Rodrigo pra me defender, adivinha? Meu caderno Eu era estudante, né? O caderno da escola Nossa, e hoje tu tem o que, uma arma? Hoje eu vou na porrada, mas no dia eu tava com o caderno na mão Eu ia dar uma cadernada no Talibã louco Ainda não tivemos sorte com vizinhos No primeiro dia que a gente se mudou pra nossa casa lá no Canadá Um jamaicano batendo na porta Eu abri, né? E eu pensando que ele ia dar boazinhas Ele começou a xingar, a falar um monte de coisa E eu concordei com todas elas, né? Mas eu não conseguia entender nada Ele concordou, fechou a porta E? Tranquilo Aí Camila me perguntou o que ele falou Quem era, Rodrigo? Era um cara, o vizinho, pra quem ele falou? Não sei Era um jamaicano aí, gritando Eu não entendi nada E aí, depois desse dia, a gente ficou mais quieto O fato é, nós atraímos pessoas loucas Gente, é impressionante Todo lugar que eu tô com o Rodrigo Tem que ter alguém doido assim por perto, sério Ele me mostra, quando ele não me mostra, eu mostro Aí ele fala, é só eu estar do teu lado que tem algum doido lá Tem o louco do dia Aí eu olho pra ele, ele olha pra mim e a gente fala assim Tipo, louco do dia Esse fato aqui foi um dos fatos mais frios, né? Da nossa vida Ou mais frio Nós ficamos expostos a menos 32 graus Durante um longo período de tempo aí Esperando um ônibus lá no Canadá Foi um ônibus, não vinha, gente E aí, quando a gente desistiu, né? Quando eu olhei pra Camila Ela tava toda encolhida Água saindo pelo ouvido Rodrigo, eu já mando em fonte Gente, foi um rio A água saindo pelo meu ouvido Eu nunca senti isso na minha vida Meu dedo, assim, parecia que ia cair a ponta do dedo Congelado E o pior é que a gente foi correr pra um shopping E saiu pisando um pouco de neve, né? A gente usou o cérebro, né? Foi a única parte que não congelou E a gente usou e foi correndo pro shopping Senão a gente teria morrido Esse dia foi tenso Nós já dançamos swingueira no meio da Times Square lotada E aparecemos no telão Sim, mesmo Vai Mandei, meu, Cavaco, chora Chora, Cavaco Todo mundo lá, né? E a gente assim dançando E o povo vendo A gente lá no telão Coisa linda Esse fato é da sorte É do azar, né? A gente ganhou nove vezes Na raspadinha Mas a gente perdeu tudo Tentando de novo É o velho, né? Vício do jogo A gente ganha A gente investiu dois Gente, a gente não é viciado não A gente investiu dois Ganhou quatro Depois investiu quatro Não, Camila toda vez que vai na loteria Ela precisa pegar pelo menos Umas duas raspadinhas É, porque eu não sou de jogar mega-sena e tal Eu gosto mais de raspadinha, né? Aí a gente ganha um em cinquenta Quatro, dois Aí gasta tudo Ganha, fica feliz e perde E perde tudo porque O vício, né? Nós tivemos uma pequena discussão Durante a prova final do curso de inglês Por causa de um curso Calma, gente, deixa eu contar Já sabe quem é o sujeito, né? Na frase Então, a gente tava fazendo a prova E aí eu senti um leve odor Um leve não, gente Um potente odor Desconforto Desconforto, né? Afativo E aí eu, né? Eu já conheço, assim, alguns odores São familiares E eu olhei pra professora Ela tava ficando azul Daqui pra cá, assim Todos os coreanos meus esverdeados Aí eu olho pra Rodrigo E eu falo o que, Rodrigo? Ele gosta Eu tava assim, bem normal Eu fazendo a prova, né? Bem sério, bem concentrado Aí eu, Rodrigo Aí todo mundo olha pra mim Eu tô saindo aí A professora com as provas, assim, ó Eu fiz sair aí Saiu da sala A professora saiu da sala Gente, foi muito engraçada Na hora eu fiquei irada Eu falei, não fui ou não Ele não foi, né? A Rodrigo só viu assumir no Brasil Não, até hoje ele fala que não é ele Que não foi ele Mas foi, né? Não, eu não sei Não Foi, foi pequeno e potente, né? Aí o Rodrigo fala Camila Como é que tu falou? Pra eu não falar Não, Camila Não sei ou não Me respeita Então é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo A gente se esforçou pra pegar umas coisas, assim Bem divertidas mesmo Que acontecem no nosso dia a dia, assim Né? Sempre tem Nossa, a vida acontece Sempre algumas coisas loucas aí Então A gente compartilhou um pouco com vocês Pra vocês rirem um pouquinho da nossa vida também, né? É, às vezes tem alguém que tá com o dia mais ou menos Chegou do trabalho e tá cansado Se anima aí, se anima aí Só pra dar um sorriso E se você deu pelo menos um sorrisinho Clica no gostei Que a gente vai ficar muito feliz, né? Exatamente Um beijo, quer falar alguma coisa? Tchau Tchau Tchau, gente Até o próximo Uh!